Olá, eu sou a professora Natasha e estou aqui para falar um pouquinho sobre os cursos superiores tecnológicos na área de gestão e negócios, modalidade EAD. São sete cursos distintos, gestão de RH, gestão financeira, logística, gestão comercial, marketing, empreendedorismo e novos negócios e processos gerenciais. Todos os cursos têm duração de dois anos com conhecimento extremamente específico, que facilitará sua inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Durante esses dois anos, você terá o apoio dos professores do Mackenzie no processo de aprendizagem por meio da plataforma EAD ou pelos encontros mensais online. Para maiores informações, acesse o site do Mackenzie. Aguardamos por você brevemente.